Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sejam maravilhosos. Hoje venho com a segunda opção de montagem de mesa para o dia dos namorados. Uma mesa a partir do pressuposto que é econômica, fácil de fazer, de montar e linda. Eu vou fazer uma releitura da primeira mesa. Então se você não viu a primeira mesa, você passa lá antes, tá? Para você ver o que eu estou falando. E lá eu ensinei a fazer o suplá que eu vou utilizar hoje, a fazer o centro de mesa, gastando apenas R$10. Isso mesmo, R$10. E aí a gente vai utilizar os mesmos hoje, inclusive aquele mini cavalete com a luzinha preta. Também vou reutilizar hoje, tá? Só que eu vou dar um toque todo especial de vermelho. E vocês vão ver que levantada que vai dar na nossa mesa. Para começar a nossa montagem, eu vou reutilizar esse 1 metro de papel compacto preto. E nele eu escrevi Eu Te Amo em 3 línguas diferentes. G-Time, que é em francês. I love you em inglês. E Ich liebe dich, que é em alemão. Me perdoe a pronúncia porque eu não sei falar, pronunciar essas línguas, tá? Então, eu coloquei bem no centro e eu vou forrar aqui a minha mesa. É muito fácil de escrever nesse papel compacto. Você vai pegar apenas um giz de cera e vai escrever com sua letra mesmo que você quiser. E aí é fácil também de apagar e não ficar mancha. Isso é ótimo porque você pode reutilizar depois esse mesmo papel em outra decoração ou em outra coisa aí na sua casa, tá bom? Então, você vai centralizar aqui esse caminho de mesa, tá? E agora você vai pegar os seus tuplais. Aqueles que a gente fez no vídeo passado com emborrachado ou EVA prata, tá? Com glitter. Você pode também utilizar o cinglita, se você não achar, não faz diferença. Faz diferença na beleza, mas a função é a mesma. Então, esses aqui, ó, ó como ele brilha. E ele é lindo, você pode fazer na cor que você quiser, tá bom? Uma dica que eu vou dar pra vocês é... Eu cortei um tecido e colei atrás. Você pode utilizar esse estampado. Ele tem um coro preto e tem umas rosas, ó. É rosa e azul. Então, no dia que eu quiser usar, sim, eu uso. No outro dia que eu não quiser, eu uso assim. Então, fica dupla face. E muito econômico esses nossos jogos americanos. Então, eu vou utilizar a parte prateada, tá? Pra frente. Agora, eu vou colocar os pratos. Eu vou utilizar dois pratos. O prato raso, que é onde vai a minha comida, o meu jantar. E o prato menor de sobremesa, em cima, tá? Quem viu o vídeo passado, eu usei outro prato. Então, hoje, eu mudei só pra ficar diferente, tá? Você pode usar o prato que você quiser e que você tiver aí na sua casa. Então, você vai centralizar os pratos. Eu coloquei o de sobremesa em cima do prato raso. E aí, eu vou utilizar esses três talheres. O garfo, a faca e o garfinho de sobremesa. Porque a minha sobremesa, eu já sei que vai ser um bolo. Então, uma torta. Então, eu vou utilizar ele, tá? Mas, você pode fazer a sobremesa também, se você quiser. Inclusive, tem receita aqui no canal. O gato de jantar. Quantos de sobremesa super rápida e prática. E você sabe que eu sou assim, né? Que eu gosto de coisa só prática e rápida. Então, a faca do lado direito. O garfo do lado esquerdo. E o garfo de sobremesa acima do prato. Tá bom? Agora, eu vou pegar as minhas táticas. Eu vou usar essa transparente. E vou colocar acima, do lado direito, acima da faca, tá? Então, agora, nesse momento, eu vou fazer essa rosa do guardanapo vermelho. Que é que vai dar o ar na nossa mesa. Esse toque de vermelho, eu acho que fica muito lindo em qualquer mesa romântica, né? Deve ter visto de ser dele sonorado ou não. Então, eu vou mostrar agora como é que eu dobrei esse guardanapo pra ficar assim tão lindo. E vai dar todo o diferencial na nossa mesa. E vai dispensar o porta do guardanapo. Então, vamos para a dobra do nosso guardanapo pra transformar ele numa rosa. É muito fácil. Você vai pegar o seu quadrado, né? O seu guardanapo. Pode ser de papel também. Você vai dobrar ele assim, formando um triângulo. Tá vendo? E agora, tudo que a gente tem que fazer é enrolar ele aqui. Essa é a parte mais difícil, que é enrolar ele todinho. Aqui, ó. Vai enrolando, enrolando. E vai deixar essa ponta aqui, certo? Aí, o que é que você vai fazer? Agora, você vai enrolar dessa ponta daqui. Vai enrolando ele. Enrolando. Não tem mistério nenhum, gente. É só enrolar. Enrola, enrola todinho. Até a outra ponta. E já ficou a rosa, ó. Tá vendo? Agora, o que é que você vai fazer? Você vai pegar essa ponta e vai prender aqui embaixo. Aqui, ó. Prendeu aqui embaixo. Você vai abrir agora essas duas pontas aqui, ó. Prontinho. Já virou a nossa rosa. Agora, você coloca no seu prato e ela vai fazer toda a diferença na montagem da sua mesa. Então, vamos lá montar. Só lembrando que eu montei essas mesas, estou montando essas mesas, parte do pressuposto de que você não tem nada aí. E como tá tudo fechado, eu tô facilitando a sua vida de forma econômica, tá? Então, eu vou decorar agora com esse jarro aqui, que não é um jarro. É um vidro de azeite, que eu tenho aqui em casa. Você pode pegar qualquer vaso. Na mesa anterior, eu utilizei um vaso com um vidrinho de geleia. Você pode usar qualquer garrafinha, tá? De suco de uva. Eu coloquei umas flores vermelhas que eu já tenho aqui em casa, umas rosas. Eu peguei esse espelho de uma bandeja que eu tenho aqui em casa. Então, eu tirei o espelho. Eu vou utilizar como suporte. E eu vou pegar, partindo do pressuposto também, que você não tenha nenhum cachiçal aí na sua casa. O que é que eu vou fazer? Vou pegar uma taça, tá? Uma rosa que eu soltei do galinho. Ela é artificial também, mas pode ser natural. Caso você não tenha essas flores artificiais, você pode pegar natural mesmo. E eu vou colocá-la aqui dentro. Olha só que lindo que fica. Depois eu vou mostrar tudo de pertinho pra vocês, tá bom? E em cima, eu vou colocar essa vela aqui. Era pra ser vermelha, mas eu só tenho essa rosa. Então, vamos utilizar o que a gente tem. Coloca em cima o braçinho castiçal. E aí, eu coloquei em cima do espelho, tá? Eu peguei o quadrinho que a Vivi fez, o Miri Cabalete, com o nome Te Amo, em português agora. E aí, eu vou colocar aqui, ó. Pra dar o toque final da nossa mesa, eu tenho essas pétalas vermelhas, elas são artificiais. Você pode utilizar as de verdade, mas se você tiver a oportunidade de comprar um saquinho dessas pétalas artificiais, eu aconselho. Por quê? Você pode colocar em cima do seu lençol branco, do lençol que você quiser e não mancha. E também, você pode reutilizar depois. E, geralmente, quando eu uso no quarto, o que é que eu faço? Eu spray, eu coloco nela perfume. E aí, ela fica bem cheirosa, com cheirinho agradável. Você pode colocar aqueles aromatizadores também. Nesse caso, aqui na mesa, eu não vou colocar cheiro nenhum, tá? E eu vou espalhar as minhas pétalas pela mesa aqui, e em cima do espelho também. E pra finalizar, eu vou colocar essas duas galinhas vermelhas que eu tenho aqui em casa, que eu utilizei há muito tempo atrás. Elas têm um pedaço de candela e pau amarrado, que eu amarrei, colocou uma fita dourada e uma pérola. Mas, o ideal é que ela seja linda. Ou do jeito que você quiser também. Aí, você coloca aqui em cima, pra ligar, na hora do jantar. A nossa mesa está super linda, fácil de montar, prática econômica. E, utilizando coisas que você já tem aí na sua casa. Eu vou filmar de perto, pra vocês verem que espetáculo. Olha só, que coisa mais linda. O vermelho dá uma levantada, né? Não sei se é porque eu gosto tanto de vermelho. Olha só. Que diferença das duas mesas, né? Muito linda. Olha essa rosa, super fácil de fazer. Olha só que lindo. Olha como brilha. Tá vendo? Dá um diferencial bem grande. A plaquinha. Você pode escrever outra frase, tá? Tanto na plaquinha, quanto... E você pode também acender as velas. Eu vou acender as velas, pra filmar pra vocês, escuro. Pra vocês verem, tá? A opção também com as velas acesas. Gente, olha isso com as velas acesas. Como esse suplá, esse jogo americano brilha. Faz toda a diferença. Vocês estão vendo o brilho? Super lindo, romântico, não é não? Eu amei essa mesinha também. Linda. Ó. Se vocês fizerem aí na sua casa, me marquem, tirem foto e mandem pra mim pra eu ver, tá? Vou amar ver as mesinhas de vocês. E vocês podem fazer as adaptações de vocês, né? Com o que vocês tiverem aí na sua casa, tá? Então, se vocês gostarem, dá um joinha e aguardem a última mesa, tá? Então, vamos lá.